Peraí, 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 antes desse vídeo começar e da gente falar sobre essa bomba e tudo mais aí e tal, que o DB Deluxe postou e tal, eu gostaria de pedir pra vocês se inscreverem lá no outro canal, onde eu vou postar tudo sobre Resident Evil, vou fazer séries sobre Resident Evil 4 Remakes, séries sobre Resident Evil antigos, detonados, dicas e tudo mais, fechou pessoal? Então se você gosta muito de Resident Evil, segue lá no outro canal, Gigones, tá na descrição, fechou pessoal? E agora fiquem com o vídeo, tamo junto! Então falei pessoal, bem vindos a mais um vídeo do Dead by Deluxe, hoje pra gente falar a respeito de um post que foi feito aí pelo DB Deluxe alguns dias atrás, mas a minha garganta tava meio ruim, ela ainda tá um pouquinho ruim, então se eu tiver um pouquinho rouco em algumas partes aqui, pessoal, peço perdão pra vocês, tá? Bom, vocês viram aí no início do vídeo um pequeno teaser de como seria uma possível DLC e tal, do nosso querido Alien e tal, que já é uma DLC contestada já há alguns anos, tá? Não é algo de agora não, ah, porque o DB Deluxe postou que possivelmente vai ser o aniversário com o Alien, ah, e sobre o Stranger Things, não ia ser Stranger Things, o que aconteceu e tudo mais, né? A respeito desse post que vocês estão vendo na tela que eles postaram, né? Já adianto de antemão pra vocês, que isso aqui tem grandíssimas chances, gigantescas, absurdas, colossais de não ser real, tá pessoal? Mas como a gente adora especulações, adora esse tipo de vazamento que a gente não sabe se é verdadeiro ou não, ainda mais vindo do DB Deluxe, que normalmente sempre acerta, a gente precisa falar aqui, velho Ah, que um ex-funcionário da Behavior postou e vazou algumas coisas, porque ele tá prestes a sair da empresa e tudo mais, ah, falou um pouquinho sobre os leakers e tudo mais, tá? Bom, ah, eu antes de entrar nesse assunto, vou falar a respeito desse post, traduzir algumas coisas e obviamente falar um pouco mais sobre essa DLC, nessa possível DLC do Alien, tá? Antes eu gostaria obviamente de pedir o comentário de vocês, que é muito importante, sobre o que vocês pensam disso, se vocês realmente gostariam mais de uma DLC do Alien no aniversário ou de repente uma volta de Stranger Things, né? A DLC do Jason como aniversário eu acho muito difícil, tá pessoal? Vou falar um pouquinho nesse vídeo o porquê também, né? E obviamente o seu like, seu like é o mais importante, com certeza, ativar o sininho, não tão pouco menos o importante, tá? Então se possível, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, likezão no vídeo e claro, seu comentário opinativo é muito importante, fechou? Então vamos lá falar sobre esse postzinho aqui que deu o que falar na comunidade, mano Estou prestes a ser ex-funcionário da Behavior que trabalhou no seu projeto atual, Dead by Daylight Não vou falar muito sobre quanto tempo eu trabalhei ou quanto tempo estou empregado lá, mas é tempo suficiente para olhar que a qualidade de trabalho vem diminuindo drasticamente desde os últimos, ou melhor dizendo, desde o ano 4, né? Agora o primeiro pensamento que pode vir à mente seria a pandemia, né? Que causou isso e tudo mais Isso impactou muito a qualidade de trabalho aqui, mas o que realmente começa a nos foder foi a incompetência dos superiores em lidar com o conteúdo e informações vazadas Os conteúdos vazados causaram muitas coisas, algumas delas incluem cancelamentos de atualizações do jogo, atraso de atualizações do jogo, apressando atualizações do jogo, mudanças para tentar desacreditar os vazamentos e dificultam a realização dos acordos com licenciantes Ou seja, eles dizem que esses vazamentos, DB Deluxe e tudo mais ali, né? Que vazam meses antes Ah, a DLC vai ser essa, a skin que vai sair vai ser essa, isso vai sair Isso causa muitos problemas lá dentro, internamente na Behavior Que fazem com que eles tenham que anunciar antes, né? Pra não ficar um negócio assim, tipo Ah, o DB Deluxe anunciou dois meses antes, né? E depois, dois meses depois, pô, vão lá e entregam realmente aquilo, né? O pessoal já perdeu o hype e tudo mais Quem sabe isso pode ser um fator determinante do porquê a Behavior anunciou a Sadako no começo do ano passado, tão antes do prazo, tá? Saca? Tipo, eles anunciaram em outubro, ou finalzinho, ou início de dezembro e foram lançar o boneco basicamente em fevereiro, março, né? Ou seja, muito tempo antes De repente, por causa dos vazamentos, né? Dos leakers e tudo mais, que provavelmente já vazariam um mês antes Talvez, né? E eles falam ali que isso causa com que eles façam conteúdos muito ruchados, né? Tragam bem antes pra não ficar um negócio tão defasado depois Outro ponto importante que ele deixa aqui no início desse texto É que três das quatro atualizações desse ano O que fez com que um dos nossos capítulos licenciado fosse trocado para um capítulo original Depois que o titular da licença ficou frustrado com a nossa falta de segurança E desistiu do negócio dois meses antes do lançamento Por causa desses vazamentos, por causa de coisas a respeito disso, né? Tudo isso, mais algumas outras situações que você pode ouvir em breve Foi demais pra mim e alguns dos outros colegas de trabalho Espere uma queda de qualidade, né? No game E um post de estamos contratando deles nos seguintes meses, né? Tipo, a Behavior quer reformular e tirar algumas pessoas de lá de dentro Porque algumas pessoas de lá de dentro podem estar vazando essas informações Pra grupos de leakers, né? Vamos dizer assim Pra grupos de vazamentos e tudo mais Aí Então, diz ele que ele vai se tornar um ex-funcionário Que a Behavior provavelmente vai trocar essa equipe, né? Do jogo e tudo mais E que o pessoal possa esperar uma queda de qualidade, né? Bom, lembrando novamente, reforçando novamente Tudo isso pode ser uma grande mentira, tá? Mas é obviamente que a gente gosta de imaginar e fantasiar tudo isso daqui Bom, ele deixa aqui embaixo, pessoal Um outro post seguido dizendo assim Agora, aqui está o que provavelmente estava esperando, né? Seus planos pra este ano 2023, vamos dizer assim E ele diz algumas coisas aqui, é o seguinte, tá? Ele diz que ele não sabe qual é o próximo DLC Ou seja, o Killer, a Sobrevente e tudo mais Que eles mantiveram isso em segredo da maioria das equipes, né? Mas que ele tem a certeza De que é pra vir com mudanças Principalmente no meta do Eruption, né? Que o pessoal tá reclamando bastante, tudo mais Todo mundo utilizando, tá ficando bem overused, né? Ícones de status sobrevivente Uma coisa que já veio, né? O Finisher Mori Que até agora ficou lá atrás E ninguém sabe exatamente quando é que pode vir, né? Pros assassinos E também é pra vir que algumas perks ali Algumas perks novas Pra dar uma sacudida no meta Provavelmente perks assim, free, né? Que não vão ser de nenhum sobrevivente e tudo mais Porque já faz um bom tempo que a Behavior não solta Aí algumas perks Não licenciadas Ou, perdão Não de algum sobrevivente Que você tenha que comprar E o país sobrevivente Não, que ela já vai estar ali na teia, né? Gratuitamente A gente tem basicamente umas 10 ou 15 perks assim O resto ali, as outras 100 e poucas perks É tudo de sobreviventes que você tem que ir upando Ele deixou outro ponto aqui Que alguns recursos podem ter sido empurrados pra trás ou pra frente, né? Ou seja, pode ser ter sido adiado Ou pode ser que eles lancem antes do previsto Mas eles foram pelo menos planejados Para sair antes do aniversário O aniversário está previsto para ser o Alien, né? Olha só, ele deixa bem claro aqui O aniversário está previsto pra ser a DLC do Alien Antecipado, né? Eles vão revelar isso em meados de abril Incluirá dois sobreviventes Ellen Ripley e Dwayne Ricks Ao lado de um mapa baseado no segundo filme Ele diz também que virão skin lendárias Baseadas em seus diferentes designs, né? E outros personagens apresentados nos filmes E nos videogames Alien Isolation Incluído Alien Skins temáticas, né? Para sobreviventes e assassinos originais Ou seja, vai vir alguma coisa nesse tema Pra Claudete, por exemplo Pro Jake Pro Trapper Pra Hunters, né? Killers licenciados Perdão Killers originais Sobreviventes originais Com essa temática de Alien, né? Alien será um assassino Olha só, ele deixa aqui também detalhes Sobre como seria o possível poder dele, né? Alien seria um assassino furtivo Que substitui Hooks Por seu próprio sistema de sacrifício único Ripley foi planejado Para ter um voice line igual ao Ash Ou seja, os personagens que vierem junto ali com o Alien Vão ter um voice line Que não vai ser algo Não vai ser algo simples Algo padrão ali Uma voice line já pronta Ou algo do tipo, né? Que vai ser algo original Assim que nem o Ash E os personagens de Resident Evil E ele ainda deixa uma outra brecha De que parte de acordo com a Disney Fox É que se esse capítulo for bem recebido Ou seja, se o capítulo do Alien No aniversário não flopar Certo? For bem recebido For bem aceito O pessoal comprar bastante a DLC Ter um público massivo Normalmente o aniversário do DBD Sempre tem mais jogadores que o comum Normalmente bate uma média de 80 mil 100 mil Dependendo assim Do lançamento Do possível lançamento, né? O maior lançamento Eu acho que o maior público Que o DBD já teve Foi no lançamento do Resident Evil, né? Com Nemes, Leon e Jill, né? E eu creio que o próximo Auge do auge Será com Jason, né? Não creio que será com o Alien Mas se for bem recebido Como ele diz aqui Um capítulo do Predador Certo? Predador Que já fizeram até um teaserzinho De como seria e tal, né? Um fan-made Terá um sinal verde Pro ano seguinte Ou seja Provavelmente eles lançariam Predador Um conteúdo licenciado também, né? Do Predador Pro ano seguinte Caso seja bem recebido E um acordo com a Fox ali Com a Disney e tudo mais Cara Isso é sensacional Sensacional Realmente Acho muito foda Mas Como eu disse pra vocês Tudo isso aqui pode ser Uma completa mentira, tá? O dono da franquia Fred Foi contatado para um capítulo Nada saiu disso ainda Ou seja Não tem planos Ah E os planos para o capítulo Do Jason Ou seja Esse com certeza É o auge O ápice de todos, né? Estão em andamento No momento Só conseguimos Um dos dois Titulares da licença Para trabalhar conosco Certo? Então ainda falta Pessoal A DLC do Jason É a mais chata Para conseguir, tá pessoal? Para trazer para o jogo Não é assim Eu poderia fazer Se vocês quiserem Eu faço um vídeo Só falando sobre isso Tá pessoal? Porque o Jason Ele não é só uma máscara Por exemplo Que nem Ghostface Saca? Ele é dividido Ele apareceu no primeiro filme Como uma pessoa real E tal Tudo mais O Jason lá Então ele não é só uma máscara Saca? Então tem uma divisão Entre os dois Entre o diretor O escritor E tal Ali sobre os direitos E tal Então um negócio Meio complicado, tá? Para eles conseguirem Esses direitos Assim para trazer o Jason Então não é algo Tão simples Certo? E a DLC do Leatherface Deveria ser removida Algum tempo depois Do lançamento Do seu jogo Mas graças a esse vazamento Precoce Os titulares da licença Viram o boicote E decidiu Deixá-lo ficar Por enquanto Pensa que pode mudar Depois que o jogo For lançado Certo? O jogo do Leatherface No caso Bom pessoal Ele deixa também Um pouquinho para o final Que planos de terror clássico Assassinos originais Estão em negociações Além de explorar Personagens assassinos Em torno E tal Tudo mais ali Que a Behavior Está negociando Com possíveis licenciamentos Ou conteúdo mais original Como por exemplo Essa skin De Resident Evil Do William Birkin Em cima do Blight Uma coisa que é Em cima de um personagem Original da Behavior Mas uma temática licenciada Vamos dizer assim Bom O que a gente tem E o principal intuito Do vídeo aqui É falar dessa DLC Do Alien Que para mim Seria bem legal sim Mas eu estava esperando Mais o retorno E uma DLC Em volta de Stranger Things Muito mais Stranger Things Do que propriamente O Alien Não que não seria ruim Acho que seria legal Talvez ele fosse um killer Que tivesse uma mecânica Bem diferenciada Dá para pensar em muita coisa E sim Ele teria que ter Uma mecânica Mais furtiva Né pessoal Ele tem essa capacidade De De como é que posso dizer assim Ficar entre aspas Invisível E tudo mais Ele é um killer Que poderia ter Uma mecânica bem legal Um mapa Muito Nossa mano Se eles fizerem um mapa Como nos filmes E tudo mais Cara Seria tão foda Certo Seria muito foda Que nem vocês estão vendo Eu vou botar uma gameplay De fundo Que Fanade fez Há alguns anos atrás E tudo mais Sobre essa expulsiva DLC Então agora ganhou Mais força do que nunca Essa DLC De que poderia ser No aniversário Obviamente Reforçando já Pela uma terceira Ou milésima vez De que isso tudo aqui Pode ser uma grande mentira E a gente está Fantasiando em cima Disso tudo Mas não deixaria De ser algo legal Para mim seria bem vindo Uma DLC do Alien Não seria algo ruim Quanto mais conteúdo licenciado É melhor para o jogo Isso faz com que a gente Tenha a DVD Por muito mais anos Porque se fosse depender Do DVD Por conteúdo original Apenas Eu acho que ele já teria Morrido há muito tempo Realmente Se não fosse os conteúdos Licenciados Skins e tudo mais Parcerias O jogo com certeza Já teria deixado De existir há um bom tempo Já teria com uma queda Talvez mil Dois mil jogadores Nem isso Então acho que É uma DLC muito bem vinda E daria para fazer Muita coisa Em cima dessa DLC Um mapa absurdamente bom Acho que Perks mais interessantes Para o Killer Onde sejam mais voltadas A não Focar tanto no Antigen Mas o Killer Ele precisa muito Desse Antigen Mas Umas perks Um pouco mais Talvez Uma mistura de Antigen Com Cheese E tal Para a gente ter Uma mistura Uma mudança Nesse meta Assim como foi dito No post De virar algumas perks Para dar uma sacudida No meta de novo Também Mas eu gostaria De ouvir Da boca de vocês Obviamente Dos dedos de vocês Nos comentários O que vocês acham? Vocês preferiam Uma volta De Stranger Things No aniversário Ou uma DLC Do Alien Para quem não assistiu Os filmes Muita gente não assistiu A um filme antigo Realmente Muita gente conhece Mais o Alien Por causa de Alien Versus Predador Por exemplo Então é isso No vídeo de hoje pessoal Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like Se possível comentar Que ajuda demais E obviamente Ativa o sininho Para não perder os próximos vídeos Fechou pessoal Eu estou com a voz Meio ruim aqui Mas mesmo assim Ainda tentei entregar O máximo possível De qualidade Para vocês aqui E obviamente Fazer aquela edição bacana Fechou? É isso aí pessoal Gigão saindo aqui Valô falou E eu fui E eu fui